E aí pessoal, eu vi a bandeirona aqui, bandeirona do Brasil aí na beira da estrada Olha pra aí ó, aqui é Brasil gente, aqui é Brasil no SAG Aqui é passando nas margens da BR pessoal, aí eu vi esse bandeirão aqui Aqui é Brasil gente Top As margens da estrada, na entrada de uma fazenda aqui Eu vi essa bandeira aqui, me deparei com essa bandeira do Brasil Muito legal, muito interessante mesmo Outra coisa aqui pessoal, que eu tava olhando aqui, eu trafegando aqui na BR É isso aqui pessoal, ó A falta de acostamento, como eu falo sempre Pessoal Tem como você fazer uma caminhada de tarde aqui? Será que dá pra fazer uma caminhada? O acostamento pessoal, é daqui dessa lista branca pra cá Olha os matos aí já tomando conta Dá pra você, você consegue fazer uma caminhada aqui pessoal? Deixa o comentário aí, vocês conseguem fazer uma caminhada aqui nessa BR aqui de Itajubá Que dá sentido a dar emeira? Observe se tem como Olha eu tô em cima da linha pessoal Olha aqui meu pé aqui em cima da linha, ó Tem como você fazer uma caminhada aqui Se seu carro quebrar aqui Você vindo passando aqui Se seu carro quebrar Tem como você parar aqui no acostamento? Me diga aí Tem como? Não tem como Não tem como você Fizer essa pista aqui Deixar essa deficiência aqui Terrível aqui, ó Não tem como você parar aqui não, velho Se seu carro quebrar aqui Você tá mais ou menos embaraçado aqui nessa beira de BR É inadmissível Olha isso aqui pessoal Ó Eu tô no meio da... Olha aqui, eu já tô no meio da pista aqui, ó Olha o mato aqui onde é que tá aqui, ó Olha o mato aqui Meu Deus do céu Olha pra esse aqui, ó Ó, eu não tô dentro da capoeira não Aqui é a beira da BR, gente Ó Rapaz do céu Vocês que trafegam aqui Peça a Deus pra seu carro não quebrar Viu? Porque se quebrar aqui, meu amigo Você tá mais ou menos enganchado aqui Porque Tá difícil aqui o negócio, viu? Essa semana eu passei na BR, pessoal Eu vi aqui o... Eu passei Eu vi aqui, pessoal O... 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 O cara fazendo a limpeza aqui, pessoal Da... 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 Fazendo a limpeza da... 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 Da BR Sabe, pessoal? Que é aquela limpeza Que eles fazem Que não é uma limpeza muito... Digamos assim Não é uma limpeza... Não é uma limpeza correta Não é uma limpeza correta Porque você vê, pessoal Que ele... Ele... Na verdade seria Passar como se fosse uma lâmina Pra tirar toda a impureza Mas não Eles cortam por cima E aí o que acontece? E aí daqui... Daqui a pouco, pessoal Tá do mesmo jeito Aqui é Brasil, pessoal JF Conscientização ambiental Aqui é Brasil, gente Com toda a força Vai, Brasil Show de bola, pessoal Show de bola Vamos prosseguir, pessoal Salsão quente Céu limpo Muito bonito mesmo, pessoal Vamos que vamos Deixa eu botar meu capacete Pra poder Nós prosseguir É Vamos pra cá Vamos pra cá Vim Pão Legenda Adriana Zanotto 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 Pessoal E aí E aí nunca mais veio aqui Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí E a feira já tá acabando moça E aí 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 E aí